Bom dia pessoal, essas caixas isca que eu faço de pneu, está chegando mais uma abelha aqui se arranhando, tá? Eu já levantei essa tampa de cima e o enxame está grudado bem na parte de cima e as abelhas estão entrando por baixo, tá? Então é o enxame que acabou de chegar, tá? E por ser de pneu eu deixo, eu não ponho no encaixe padrão, fica aí mesmo, sabe? Retirou a tampa, retirou os faves que precisa e elas continuam aí sem precisar mexer, tá? A mesinha é pintada a óleo queimado, para o cupim não vir estragar, os pneus já são indestrutíveis mesmo, ok? Então é uma caixa isca que não te dá problema, fica aí por anos e anos sem dar problema nenhum, tá? Para mim deu certo, ok? Eu estarei mostrando para vocês a evolução disso aqui. Até a próxima, se o eterno permitir!